O que é isso? O que pensa que eu sou? Se eu não sou o que a pessoa ribeira, não precisa estar, eu quero outro amor. O que pensa que eu sou? Se eu não sou o que a pessoa ribeira, não precisa estar, eu quero outro amor. O que pensa que eu sou? Se eu não sou que eu penso, era não necessário, vai viver no modo do amor. O que pensa que eu sou? Se eu não sou que eu penso, era não necessário, vai viver no modo do amor. O que pensa que eu penso, era não necessário, vai viver no modo do amor. Música Música Música